Acabei de receber dois fones de ouvido Bluetooth da nossa loja parceira, que é a loja Bangu Dois fones de ouvido que eu já havia feito um teste rápido antes, né? Só pra ter a certeza de que eles são bons, né? E que vale a pena fazer um vídeo sobre esses produtos Pois é, então se eu tô fazendo um vídeo é porque vale a pena Então a gente vai conferir agora Um unboxing rapidinho aqui, mas antes de mais nada a gente vai rodar a vinheta E peço o seu like pra fortalecer esse vídeo Então, faça isso aí E aí galera, tudo beleza? Eu sou o Anderson Conceição aqui do canal Meu Smartphone E como eu disse, estou aqui com dois fones de ouvido Que foi fornecido pela nossa loja parceira, a loja Bangu, lá da China Produtos que aqui no Brasil custaria mais de 200 reais Paguei nos dois, né? Porque veio tudo no mesmo pacote Então paguei 15 reais, que é aquela taxa obrigatória de importação, né? Então é um valor visório, né? Se você colocar mais produtos no mesmo pacote Você paga ainda o mesmo valor, né? É um valor único, né? Ou seja, 15 reais Você não paga 15 reais por cada produto Ok? Então vamos lá Eu vou testar isso aqui primeiro Porque foi o que eu mais gostei, né? Porque são fones de ouvido sem fio Como vocês podem ver aqui São aqueles imitadores dos fones da Apple, né? Que é aquele sem fiozinho Esse aqui é na cor branca, né? Ou na cor preto Mas também tem na cor branco Como vocês podem ver Ele é bem estiloso E eu experimentei Já fui pra academia com ele Mano, adorei esse fone de ouvido Ele é muito estiloso O ouvido fica muito estiloso Fica até mais bonito Que os fones da Apple Aí você vai me perguntar E os graves? E a durabilidade? A questão de drenagem da bateria, né? 10 horas aproximadamente, né? O que você vai conseguir Eu vi algumas pessoas falarem Que a autonomia é até maior Que outras concorrentes Que vende aqui no Brasil Então é um fone de ouvido Que vale muito a pena Ele tem essa caixinha aqui, né? Que já vem com a bateria interna Ele, cada um desses fones Também tem uma bateria interna, né? De, eu acho que é 45 mAh cada um Então é uma durabilidade bacana, né? 10 horas aproximadamente Toda vez que você sair Volta pra casa Deixa na caixinha Ele já vai recarregando O que é muito bom Então se você colocar aqui, né? Na caixinha Ele já vai carregando Até a caixinha Que você vai guardar mesmo Os fones Então até aí Tudo bem Beleza Os graves São ótimos também Porque eu experimento os fones E olho logo a questão do grave, né? A qualidade da música Você sente quando um produto é bom, né? Quando tem uma qualidade realmente Fiel ao som Então são fones de ouvido Ótimos Não tem como eu fazer Uma demonstração aqui pra vocês Porque você Não tem como saber A qualidade real Você só vai confiar na minha palavra Mas eu vou experimentar Pra vocês verem Como é que fica no meu ouvido Então tem um lado L E tem um lado R, né? Right, left, right E aí está O fone de ouvido Fica muito bacana Muito confortável Pelo menos no meu ouvido Fica muito confortável mesmo E agora a gente vai estar Conferindo nesse outro aqui Que é um também Fone de ouvido Bluetooth Só que ele vem Com fios, né? Um esponhinho aqui Mas é interessante também Porque eu já experimentei Um semelhante a esse Da Xiaomi Ele vem com fiozinho Eu ainda prefiro aqueles Mas vai dar preferência De cada um São fones de ouvido também Confortáveis A autonomia da bateria É muito semelhante Ao do outro, né? 10 horas aproximadamente, né? Só que esse aqui Não vem com a caixinha Pra você recarregar Como esse aqui, né? Ele vem com o carregadorzinho Que você vai até conectar Num computador diretamente Pra recarregar Ele tem um microfonezinho Aqui, como vocês podem ver Tem um controle de volume Que é muito interessante também, né? O botão pra ligar ele E desligar Deixa eu colocar ele aqui No meu ouvido Porque ele tem um lado L E tem um lado R Left, right Lado direito Lado esquerdo Esse aqui também É muito legal Ele prende aqui Nessa parte aqui da orelha, né? Então não sai fácil, ó Não sai fácil É muito bom também Deixa eu conectar aqui No meu... Ah, primeiro eu tenho que ligar, né? Qualidade muito boa Muito boa Qualidade mesmo Muito boa Beleza, pois é São ótimos fones Como eu disse Mas Entre escolher esse E esse Eu ficaria com esse A reprodução de som É ainda mais fiel Que esse aqui No meu... Nos meus testes, né? Mas aí fica a seu critério É um produto muito interessante Porque ele já tem uma caixinha aqui Onde você vai guardar Ele já vai recarregando Quando você for utilizar Na próxima vez Então Muito útil Muito prático E são muito confortáveis também Então é isso, pessoal Eu acho que não tem mais o que eu falar, né? Além disso, né? Não tem muito o que falar De fone de ouvido Vai mais de você confiar na minha palavra, né? Porque não tem realmente como você perceber A qualidade dele Se é o que eu estou falando, né? Fica a seu critério De você comprar, testar E... É isso Eu vou ficando por aqui Um grande abraço Qualquer outra dúvida Deixe nos comentários Eu vou ficando por aqui Um grande abraço E até a próxima